O exame de refração é um dos exames mais comumente utilizados na oftalmologia e que todo paciente já foi submetido alguma vez se ele for ao oftalmologista. Serve para a gente conseguir quantificar qual é o grau que aquele paciente tem para ele conseguir enxergar melhor. O mais comumente identificado para a gente é a miopia, astigmatismo, hipermetropia e a presbiopia, que é a vista cansada. Através do exame de refração a gente consegue prescrever a correção ideal para o paciente, seja ela o óculos, uma lente de contato ou algum procedimento cirúrgico e a gente consegue colocar a visão do paciente no potencial máximo dele. Caso a visão dele ainda assim não esteja satisfatória, pode ser que a partir daí a gente consiga fazer algum outro exame complementar e a gente identificar qual é o motivo da baixa de visão do paciente.